Simpatia da chuva para limpar o seu astral. Olha bem, eu gravei hoje um vídeo sobre os sonhos, as nuvens. O sol estava, sim, muito quente. Agora já está chovendo. Tudo isso mostra para nós que nós não devemos nos apegar a nenhuma situação. Porque tudo passa, tudo passa. Ora sol, ora chuva, ora vento, ora frio, ora calor. A própria vida está nos ensinando que tudo, tudo, tudo passa. Tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa e vai passando. Está trovejando. Sim? Então, vamos aproveitar essa chuva para a gente fazer essa simpatia. Você vai vendo aí no vídeo estes pingos caindo, este barulho. E vamos fazer a simpatia que está sendo passada pelas entidades espirituais, em particular, vovó Catarina. Chuva, lave tudo que precisa ser lavado em meu subconsciente, todos os traumas, todas as coisas negativas. Tenha piedade, chuva, chove dentro de mim, leve para a terra. Aquilo que precisa ser levado, leve com estes pingos, esta chuva. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso ficar livre, que eu preciso me libertar, que eu preciso me liberar, que eu preciso me renovar. Chuva, eu te agradeço por estar fazendo esta limpeza em mim, porque sou uno com o universo. O universo está em mim e eu estou no universo. E se o meu comando é de conexão direta com o universo, o universo me ouve e me responde. Lavando tudo em mim que precisa ser lavado. Tudo. Ideia de tristeza, de pobreza, de infelicidade, de incapacidade. Lave, lave tudo. Chuva, lave. Amém. Amém, amém, amém. Listo. Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigada.